Olá, muito bom dia! Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro de 2022. Vamos ao nosso Evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, hoje que o Senhor nos fala sobre a transfiguração, o Seu corpo glorioso e se mostra aos Seus amados discípulos nesse corpo glorioso. Queremos também confiar, acreditar, seguir. Queremos caminhar rumo a essa montanha tão alta que nos leva ao paraíso para vivermos com o Senhor transfigurados também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chame pelo seu anjo da guarda agora junto comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue, por favor, a sua liturgia diária. Abra no Evangelho de hoje, que é Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma montanha alta, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Moisés e Elias e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz. Este é meu Filho amado, escutai o que Ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si. O que queria dizer ressuscitar dos mortos? Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei diziam que antes deve vir Elias? E Jesus respondeu, De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Em primeiro lugar, nós temos nessa palavra uma ordem clara do Pai Celestial. Escutem aquilo que Ele diz, ou seja, tudo o que Jesus diz nós devemos escutar. Não é só ouvir, é escutar. Escutar é atender aquele chamado. Muita gente somente ouve, ou seja, entra por um ouvido, sai pelo outro, fica daquele mesmo jeito. Mas a ordem do Pai foi muito clara. Agora, vocês devem ouvir e escutar o que Ele diz. Quando nós ouvimos o chamado de Jesus, as palavras dEle, devemos escutar, ou seja, obedecer, executar, seguir naquele caminho. Não podemos titubear, não se deixe enganar. Essas palavras vão te conduzir à vitória na sua vida. Espero que você tenha gostado aqui do nosso Evangelho, tenha ficado a semana toda conosco. Semana que vem tem mais. Um forte abraço.